Recebemos em nossos estúdios o Jamil de Castro, presidente da APAI daqui de Piuí e também a Aline de Figueiredo, que faz parte lá da diretoria da APAI. Eles que vão falar sobre o 16º Leilão de Gado da APAI, que acontece no próximo dia 26 de agosto. Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Bacana. Pessoal, a APAI então realiza no próximo dia 26 o 16º Leilão de Gado. E esse é um leilão muito importante para a manutenção da instituição. A gente sabe que a APAI recebe algumas emendas parlamentares que são destinadas, são emendas que já vêm com o destino certo, mas que não podem ser usadas no gasto do dia a dia, não é isso? E aí vem a importância desse leilão. Fala um pouquinho para a gente desse leilão e também da importância dele para a instituição. Então, o leilão realmente é de suma importância para dar continuidade no trabalho da APAI. Como você bem mencionou, essas verbas que vêm blindadas a gente não pode pagar outras coisas. Então o leilão é a manutenção da própria instituição, pinturas, algumas coisas que a gente tem no dia a dia que são gastos que a gente pode usar esse leilão. Então o leilão é o que garante a sua previvência da APAI. Por isso estamos aqui de novo, agradecer a você, Edgar, pela essa abertura aqui que está nos dando, para a gente comunicar, falar com as pessoas que nós temos aí o Augusto, que é o Augustinho que está visitando as fazendas, visitando toda a nossa região aqui, trabalhando em cima, pedindo doações, biseu, porca, linha, qualquer coisa que se nos doar vai ser de muita importância. Então o Augusto está passando as fazendas aí desde uns 15 dias. Então se você chegar na sua fazenda, você não acha que ele está lá. É pela APAI, é pela causa que nós estamos trabalhando aí, que o leilão será realizado dia 26, no próximo, no outro sábado. Então a gente conta com a doação das pessoas, sabemos da dificuldade que todos os fazendeiros estão passando nesse momento, não só os fazendeiros, mas todos os empresários, que tem uma série de dificuldades. Porém, assim, 50, 100, 200, um bezerro, às vezes, aí faz um montante que, no final das contas, salva a nossa instituição durante o ano. Bacana. O Jamil, é justamente em relação a isso. Se a pessoa não tem condições, por exemplo, de doar um bezerro, eu não sou fazendeiro ou é fazendeiro, não tem condições naquele momento de doar um bezerro. Ele pode doar um porco, pode fazer a doação do valor do bezerro, por exemplo, em dinheiro. Tudo é bem-vindo, né, nesse momento. Com certeza. A gente conta muito com isso. Muitas prendas, muitas empresas mandam prendas. A gente faz lá o leilão não só dos bezerros, sabe? A gente tem o bazar lá também, tem o chope lá, a partir das duas horas da tarde, no sábado já tem um barzinho aberto, né? Eu me lembro de um leilão que tinha lá móveis. Foram doados móveis e desses móveis fizeram o leilão. Então, assim, tudo é fonte de arrecadação, né? Tudo é fonte de arrecadação. Foi sim, teve muitos móveis, né? Foi doado pelas empresas de Piuí. Então, a gente, desde dinheiro, qualquer coisa que pode ser leiloado lá, a gente agradece muito a população. E a gente fica muito feliz que quando acontece, é impressionante. Eu repito isso todas as vezes. Mas o povo ajuda mesmo. O povo é bom demais, entendeu? Então, a gente só tem a agradecer. E a causa apaiana é uma causa muito justa, entendeu? E quem ajuda pode ter certeza que Deus dá o em dobro. Com certeza. Aline, nesse dia do leilão, o leilão é dia 26, porém, se comemora aí uma semana, né? A PAE tem uma programação durante toda a semana. Fala um pouquinho pra gente como que vai ser essa programação que vai anteceder aí o leilão. Sim. Do dia 21 a 28 de agosto, tradicionalmente, todo ano, acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Cada ano, ela traz um tema diferente. Esse tema, ele é pré-determinado pela Federação das APAES. E a gente monta a nossa programação. O tema desse ano é conectar e somar para construir a inclusão. Então, a ideia desse tema é que pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência têm que estar conectadas para, de fato, a gente conseguir promover a inclusão. Então, seja nos meios digitais, né? Que são tão importantes. Então, promover o acesso para a pessoa com deficiência e suas famílias, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, como também conexões presenciais. Então, a programação desse ano foi toda montada sobre esse tema, em cima desse tema. O Aline, o Jamil, fala para nós em relação à programação do leilão. No dia 26, que horas que começa, quais serão as primeiras atrativas ali, atração, tem serviço de bar. Fala para nós o que vai ter no dia 26 aqui em Piuí. Então, no dia 26, a gente vai ficar lá o dia todo, que a gente vai de manhã já para montar a mesa, o barzinho. Então, aberto ao público a partir de 14 horas. Também nada impede a gente estando lá, quem quiser já visitar e ver. Então, no sábado, o dia todo, a gente vai estar lá já no Tater Salto, no Tornado Parque. Então, a partir das 18 horas, é a abertura oficial do leilão. Aí já começa já, realmente, geralmente a gente leilou as prendas primeiro, né? Depois, leilou o gado. Então, a gente hoje já está, pelo que ele passou para mim lá, nossa planilha, já dá em torno, já acho que quase 80 cabeças de... Entre cavalo, bezerro, porco, já tem umas 80 cabeças, entendeu? Então, assim, nós estamos muito satisfeitos. Ainda tem mais um período daqui até no dia 26, que é no dia 25, que a gente tem que buscar, né? Então, a programação é simples, básica. E aí, começa aberta duas horas, o barzinho está funcionando, a gente tem as pessoas, você já pode ver o gado, pode ver alguma coisa, vai estar separando os lotes, né? E a partir de 18 horas, bate-se o martelo. Bacana, muito bom. É importante, você que está ouvindo a Onda Oeste, nesse momento, aqui em Piuí, na região, cidades vizinhas, venha participar deste momento importante para a PAI de Piuí. A PAI que faz um trabalho excepcional, né? Muito importante para a comunidade e atende outros alunos da região também? Sim, a PAI hoje está com 256 usuários de Piuí região. Então, assiste as pessoas com deficiência e suas famílias, né? O que é importante, o apoio à família também, né? Com certeza, fundamental. Tá, então é isso. A manutenção desse trabalho diário da PAI, ela precisa de todos nós. Como o Paulo muito bem disse no início do programa aqui, existem alguns recursos que são destinados para a PAI, que seja municipal, estadual ou federal, mas esses recursos, eles têm, na maioria, uma destinação fixa, específica para isso. Então, você não pode, às vezes, tirar desse recurso para custear outra despesa do dia a dia que necessita. É uma entidade que trabalha com muitas pessoas e daí a importância desse leilão, que é um dos principais eventos que a PAI faz, de maior volume de arrecadação. E fica aqui o convite para que todos possam participar com a gente. Mais alguma informação que vocês acham importante? Só para complementar a sua informação, nesse sentido, por exemplo, a gente tem computadores novinhos, aí recebo uma velha que eu tenho que comprar o computador. Eu tenho que comprar o computador. Tem que comprar, não pode destinar para outra coisa, né? Então, eu tenho um computador aqui que está praticamente zero. Aí vem lá, você tem que fazer o plano de trabalho, certinho, chega lá, você tem que gastar, comprar computador ou uma mesa que você já tem. Então, de repente, essa é a dificuldade, entendeu? Então, não tem como. Se você não comprar, você tem que devolver o dinheiro. Então, você tem que comprar. E aqueles gastos do dia a dia acabam ficando em segundo plano e sufocando um pouquinho a instituição. Se você não comprar lá, é R$200,00, eu tenho R$100,00 na conta e não posso pagar. Não pode pagar. Inclusive, eu estava conversando com o deputado que teve esse fim de semana. Eles estão tentando mudar essa lei, entendeu? É para facilitar o trabalho da gente que está lá no dia a dia das entidades, não só da APAI, que todas as entidades trabalham nesse sentido. Sim, é dessa forma, né? Então, fica aqui mais uma vez o meu convite, né? E da Aline, para estar com a gente lá no dia 26, a partir das 14 horas, a gente agradece e fica muito feliz com o desprendimento das pessoas que já estão doando as prendas, bezerros, cavalos, qualquer... Então, eu fico emocionado e agradecido em nome de 246 alunos, usuários e suas famílias que estão frequentando a APAI. Não só de Piuí, como foi dito. Tem Bar Bonita, São Roque, Capitólio. Então, às vezes até de Pimenta, às vezes até de Guapé vem daqui, porque nosso atendimento aqui, realmente hoje está bem qualificado. Então, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a você, Edgar, e obrigado aos nossos ouvintes que às vezes estão nos ouvindo. Então, agradeço e um abraço a todos. Aline, mais alguma informação que você acha importante? Sim. A respeito das doações, também queria agradecer aos lojistas, comerciantes, que estão fazendo suas doações. lembrando que a loja solidária são roupas novas. Então, queria convidar toda a população, né, para poder estar indo lá prestigiar, estar adquirindo peças boas, de ótima qualidade. Isso no dia do leilão. No dia do leilão. Bacana. A um preço super acessível. E também as prendas, né, quem ainda tiver alguma prenda, a gente fala que quase tudo vira prenda no leilão. Então, uma ferramenta, uma cesta de produtos alimentícios. Quem quiser fazer a doação, pode deixar na APAI ou entrar em contato, que a gente busca. Inclusive, um corte de cabelo, né? Isso. Claro. E posso deixar o Pix para a doação em dinheiro? Pode, pode falar em tudo. Quem quiser fazer a doação em dinheiro, também, pode fazer pelo Pix, que é o celular lá da APAI. É 37 98851 1925. Repete para nós. 37 98851 1925. Bacana. Isso que o Jamil falou do corte de cabelo é muito interessante, né? Porque o pessoal acha que para doar tem que ser ou dinheiro, ou algum animal, ou algum objeto. Mas se você doar o seu tempo de serviço, o seu serviço, né? Uma prestação de serviço, que seja não só no dia do leilão, mas no dia a dia lá para os meninos que precisam de um corte de cabelo, como você bem lembrou, já é uma ajuda e tanta, né? Sim, exatamente, né? Inclusive, ontem, recebi de um pôr de gasolina dois pautes de 200 reais de combustível. Isso vai nos ajudar, nos ajuda muito, que é para buscar os gados e tal. Então, tudo que você puder, que a pessoa tem ideia, para a gente, como a Aline disse, vira prenda. É muito bem-vindo, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. O Jamil e a Aline, o Patrício Siqueira estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e mandando aí um grande abraço para você, Jamil, para você e a Aline também, parabenizando aí muito o trabalho de vocês. Um abraço a ele também e obrigado, né? Pelo estar nos assistindo e agradeço muito a ele. Presidente, um abraço. Felicidades para você. Que Deus continue abençoando você, toda a sua diretoria, você também, Aline, que eu sei lá o trabalho que vocês fazem, um trabalho excepcional, digno de elogio e altura do que aqueles assistidos precisam. Que Deus continue abençoando vocês e depois voltem aqui trazendo o resultado que vai ser sucesso, não tem dúvida disso. Com certeza. Eu agradeço a você, a você, Paula, e a rádio, né? A ONU Oeste, por nos abrir esse espaço para a gente estar comunicando.